Notícia do dia. Biel e Thais Reis descobrem sexo do bebê, encha a revelação e cantor se derrete. No BBB 22, Linda Quebrada, é atacada por site e equipe da artista denuncia. BBB 22, Bruna Gonçalves detalha a vida sexual com Ludmilla. Seja bem-vindo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Foi com muita emoção e com o nome Pietra, estampada em cor-de-rosa no telão de uma festa transmitida ao vivo na web que Thais Reis e Biel descobriram que serão pais de uma menina. O casal que começou a se relacionar durante o reality show A Fazenda, da Record, reuniu amigos e familiares em um chá revelação neste domingo. Usando um look metade azul e metade rosa, assim como a decoração do evento, Thais escolheu o mesmo nome para o bebê, mudando apenas a última letra de acordo com o sexo. Pietro ou Pietra, avisou, antes de saber que estava esperando uma menina. Na decoração da festa, muitos balões em tons candy colors, flores e docinhos personalizados com o shipper do casal, Thail. Além de enfeites com a primeira letra do nome do bebê. Em meados de 2021 surgiram especulações de uma suposta gravidez de Thais, que prontamente negou que esperava o primeiro filho com Biel. No final de dezembro, então, a artista revelou que os dois seriam pais. Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa. Na hora que papai do céu desse a bênção, escreveu a cantora, emocionada, ao namorado. E garantiu que não tinha a intenção de esconder a gravidez dos fãs. Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, eu sempre deixei claro que quando meu bebê viesse eu mesma viria falar com vocês. Porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem. Ponto U. Biel, nosso neném tá chegando mozão, e coloquei de fundo a música que fez para mim. Sei que não era pra sair assim. Mas não há momento mais especial que esse. Disse. Indicando que a gestação não foi planejada. Daqui pra frente é o amor, e muito amor, por essa nova fase da nossa vida, que eu repreendo agora em nome de Jesus, todo o mal que foi lançado em nossas vidas. Vem bebê. Papai, mamãe e sua família te espera pra te amar muito. Finalizou. Já com a barriguinha de gravidez aparente, Thais Reis foi flagrada de biquíni na praia com Biel. Ao perceberem que estavam sendo clicados por fotógrafos. Os dois não economizaram nos carinhos e posaram em clima de romance. Empolgado com a espera de seu primeiro filho, Biel se ajoelhou, e beijou a barriga da mulher para um registro. Em sua rede social, ao compartilhar um vídeo de uma ultrassonografia do bebê, Thais se mostrou ansiosa para ter logo o filho no colo. Gente do céu, que sentimento é esse? Taca a lenha na fogueira aí que a gente quer agarrar logo. Nós recebemos da clínica o mesmo ultrassom que a gente assistiu da última vez que foi lá pra compartilhar com vocês, escreveu. Primeira participante a se identificar, como uma travesti no Big Brother Brasil, Linda quebrada, vem quebrando tabus no BBB 22. Atriz e cantora, que se auto-intitula uma agitadora cultural, Lina, como vem sendo chamada no reality show da TV Globo. Vem dando aula de visibilidade trans no programa, ainda que assuma ser difícil estar na posição de ensinar. Enquanto muitas pessoas não querem verdadeiramente entender o assunto. Eu carrego um peso enquanto quero falar sobre isso com leveza para as pessoas, explicou em conversa dentro da casa. Mas se agora o grande público está podendo ter maior contato com a artista, sua trajetória também acabou ficando mais exposta para haters. E Linda quebrada vem sofrendo inúmeros ataques na web. Um deles foi denunciado pela equipe da Sister neste domingo. Infelizmente é preciso interromper a nossa programação de postagens habituais para compartilhar com vocês. Público da Lin. Um posicionamento que tomamos sobre a existência de um blog, com conteúdos criminosos contra ela e outros participantes desta edição, informou a conta do Instagram pessoal da artista. A equipe de Lin informou que medidas judiciais já estão sendo tomadas e revelou que Douglas Silva, que também está no BBB 22, foi vítima de ataques semelhantes. Registramos ocorrência por crimes de racismo, transfobia e injúria na Decredi de São Paulo. A advogada da Lin, Juliana Souza, acionou parlamentares da Câmara e do Senado Federal para relatar os fatos e ressaltar a importância da mobilização pela aprovação de proposituras específicas. Para os crimes de homotransfobia, bem como projetos que promovam os direitos fundamentais de pessoas transexuais e travestis no Brasil. A advogada contatou as autoridades policiais envolvidas na apuração de fatos que envolvem o investigado, e procurou o advogado do ator Douglas Silva a fim de trocar informações e criar uma rede jurídica que possa dar celeridade ao caso. Possivelmente por saber dos julgamentos que poderia sofrer fora do programa, Linda Quebrada chorou após beijar Maria durante a festa. Existem muitas fanfics sobre o corpo trans. Eu tô com medo de ser odiada pelo Brasil, desabafou Lina, ainda durante a festa. Maria, então, encorajou a amiga. A gente não fez nada além de história, além de amor. Fique sem medo, você é uma mulher incrível, maravilhosa. Você é uma artista f***, livre-se pediu. Confinada no Big Brother Brasil 22, Bruna Gonçalves revelou, em conversa com Nayara Azevedo, como é a sua vida sexual com outra mulher. É outra parada. Mulher conhece cada detalhe do corpo. É sensacional, garantiu. Vestida de fliperama por causa do castigo do monstro desta semana. Casada com Ludmilla, que se irritou com as perguntas de Rodrigo sobre o relacionamento das duas. Bruna ainda afirmou que não é porque são duas mulheres juntas que a vida sexual é monótona. Tem de tudo, garantiu. Pode variar o cardápio, brincou Nayara. Uma coisa que eu digo pra vocês. Nós não dependemos de homem pra p*** nenhuma. Nada. Várias pessoas comentam na minha foto. Quem é o homem da relação? Se eu quisesse homem, estaria com um. São duas mulheres, frisou a dançarina. O participante Rodrigo, que entrou no reality show no grupo Pipoca, tem causado incômodos dentro e fora da casa. Se no reality show muitos acham que o confinado está só focado no jogo e com mania de perseguição. Fora do programa, os questionamentos do gerente comercial, em relação a Bruna Gonçalves, já foram alvos de críticas de Ludmilla e também da mãe da cantora. Me incomodou o fato de o Rodrigo ficar perguntando pra ela mais de. Eu já vi seis vídeos dele perguntando para Bruna se ela é casada. E eu tenho certeza que se ela fosse casada com um homem, ele não estaria indagando ela todo tempo. Tipo assim não é possível. Não acreditando que ela é casada com uma mulher. Eu não tô gostando dessa parte. Avisou a funkeira. Meu querido, a Bruna não é amiga da Ludmilla. A Bruna é esposa da Ludmilla e Ludmilla é esposa da Bruna. Simples assim. Se você não gosta, tudo bem, mas você precisa respeitar. Disparou Silvana, mãe da artista e sogra de Bruna. Segundo o perfil oficial do participante, o vídeo foi divulgado fora de contexto e Rodrigo, na verdade, não quis dizer que Bruna era amiga de Ludmilla. E até Anitta, que não mantém uma relação amistosa com Ludmilla, criticou Rodrigo após assumir que tinha um paquera por ele. Está ladeira abaixo esse paquera, hein? Para que fui me precipitar? Questionou a poderosa após o brother chamar uma travesti de traveco. Enquanto o nome de Rodrigo é um dos mais falados fora do reality show, dentro da casa o paulista garante que não é o vilão desta edição. Dá pra ver que o cara tentou arquitetar para eu ser o vilão. Disse, referindo-se a Arthur Aguiar, de quem afirmou não querer mais proximidade. Eu parei de olhar na cara. Não sou aquele cara que vai conversar, decretou. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri